Quem nos faz a vida vai em troca de bom Tem muita gente boa, pois o velho não ouve o som De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem falou que se ouvi Foi assim Eu estarei com brincar o caminho que vai dar noção Foi comigo as tendências que eu era E para cantar na terra hoje tudo tá bom Terra é estrada de terra na boleia de Gabriel Eu não sei A noite arcada é quando refleta de chão Quando o artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim Assim será E para cantar na terra hoje tudo tá bom E para cantar na terra hoje tudo tá bom E para cantar na terra hoje tudo tá bom A CIDADE NO BRASIL